É lindo, muito bonito. Fala Geeks, que é o Metal do canal Geeks em Roça. E também do canal Geeks em Roça, está aqui o do meu lado, Dario. E do outro lado, Rafa. Então hoje a gente vai trazer para vocês o review do que, Dario? Fala aí para a galera. Então galera, hoje a gente vai trazer o review do Batman, baseado na série da HQ Silêncio, Linha McFelaine. Linha McFelaine. Isso, Batman. Rush, DC Multiverse. McFelaine. Agora melhorou, né? Melhorou, melhorou. Estou treinando em inglês, cara. É que é inglês do interior, não é por isso, pessoal. E, bora mostrar para a galera então? Bora para o vídeo? Vamos lá, aquele poder para chamar o vídeo. Liberar para o vídeo, então? Chama o estalão aí. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. E voltamos, galera. Trazendo hoje Batman desse Multiverse. Batman da série Rush. Vamos dar uma olhadinha na caixa. Aqui, como eu disse, Batman Rush. Aqui uma arte. Nossa, essas artes aqui são bem fodas, né? Vendidas, vêm demais. Caramba. E vêm até com um brilhante, né? É o efeito da chuva. Efeito da chuva? Bom, então tá bom. Eu vou confiar no que o Dario falou. Aqui é o lateralzinho da caixa e tal. Padrão McFelaine, que a gente já conhece. Vem escrito aqui, 22 pontos de articulação. E vamos tirar o Batman da caixa. E aí, tiramos aqui o Batman da caixa. Vamos começar pelos acessórios, né? Aqui, né? Um par de mãos. Caramba, um detalhe aqui que eu não tinha percebido, ó. É o anel que ele usa pra bater no super. Ah, criptonita. Aqui é o nosso Dario auxiliano. Essa aqui é uma luva mais detalhes, né? Lembra até os uniformes dos filmes. Então tá aí. Aqui, um par de batarangues ou batirangues. Não sei como é que vocês chamam. Então tá aqui, ó. Sem pintura, tá? Plasticão, liso. Deixa eu ver se tem também, macio, ó. Pra não quebrar, né? Então tá aqui. Ih, o Batman. Dá uma olhadinha nos detalhes. Deixa eu só estender aqui, ó. Os braços. Então tá aqui. Pintura do rosto. É uma coisa que eu acho legal da McFelaine, que ela faz em relevo, né? O símbolo e tal. Isso eu acho legal também. O cinto, o cinto é uma pintura lisa, amarela, tá? Não tem sombreamento, pelo menos eu... Não, não tem. Então... Tudo liso, né? Vamos ver aqui, ó. Detalhes da capa. Aqui as costas. Aqui a capa é um... Também lembra borracha. Bora ver as articulações. Começando a cabeça. Batimanjira, cabeça 360. Pra cima ele não olha muito, não. Ombro pra baixo. Pra baixo vai. Aqui, ó. O ombro também tem uma... Outra articulação. Camuflada. Então, pra cima. Pra baixo. Gira. Articulação no bíceps. Aqui o cotovelo também é articulação dupla. Punho. Isso aqui também gira. Estende. Funciona. Isso eu acho que devia melhorar, tá vendo? Essa... Uma bola aqui, né? Isso aqui eu acho que devia dar uma melhoradinha, viu? Não ficar tão exposto, né? Bom, mas é... Só opinião de colecionador aqui. Aqui o abdômen. Abaixo do peito também gira. E cintura também. Articulação. Deve ser o joint ball. Aqui. Aqui só frisando o material também macio. Pra poder estender a perna. Aqui, ó. Minha perna, mover pra trás. Beleza. Do lado. Joelho. Articulação dupla. Vamos ver se tem articulação na bota. Não tem. Tornozelo. Tornozelo gira. Estende. Funciona. Também aqui, ó. Articulação no meio do pé, né? No ponto. Também tem mais uma articulação. Ok. Vamos ver a... Quanto esse Batman tá medindo... Tô colocando aqui mais perto do pé. Tá ali 20 centímetros, né? Com chifres. Um corno foi detectado. Quer dar nota, Adelio? Vamos lá, cara. Eu gostei bastante da linha. Nunca vou puxar um pouco de saco, porque é... Da linha Silêncio, Rush. Ah, você gosta, né? Acha essa HQ, né? Essa HQ é muito louca. Bah, cara. Olhando, pelo menos pela filmagem aqui, não dá pra ver nenhum defeito. A nota 9,5, cara. 9,5. Beleza. Você, Rafa? Quer dar nota? Cara, eu gostei também. É uma versão do Batman que eu curto pra caramba também. E... Cara, eu sinceramente... Eu ia dar um 10. Porque assim, vendo pelas filmagens, é a mesma coisa. É diferente você tá com ele na mão. Certo. Né? Mas daí na hora que você falou do lance ali do pulso, aí você acredita que eu comecei a reparar nisso? É, ficou... Então assim, daí eu falei... Os olhos voltados pra lá, né? Aí eu tiraria um pontinho, um meio ponto aí, mais ou menos, dessas articulações do pulso. Porque, cara, eles tiveram a preocupação de fazer um material legal ali na parte da sunga, justamente pra ele ter essa mobilidade e tal. Ter mais articulação. Exatamente. Essa articulação do pulso, eu acredito que ela poderia ficar interna, cara. É, seria? Dentro do antebraço. Ficar mais escondida, né? Exatamente. Ah, entendi. Então assim, mas a princípio eu daria um 10. Depois que você falou, eu falei, é cara, eu acho que uns 9 aí, 9,5 também, viu, cara? É, então... É. Aí, tanto aqui como na... Tá vendo? Na perna, né? Exatamente, mesma coisa. Então, eu vou tirar aqui meio ponto por causa dessas articulações, né? Que eu, particularmente, não gosto assim que fica muito exposto, sabe? Tem que ficar mais escondido e tal. Mas eu gostei das cores desse Batman, né? Lembra um Batman bem classicão assim, tal. Gosto do relevo, como é que eu falei, ele faz no símbolo e tal. Pintura do rosto tá bem legal. Ainda vejo rebarbinhos de plástico, sabe? Isso também, na hora que você vê assim, de perto assim, dá uma incomodada. Então, eu vou tirar mais meio ponto. Então, eu vou dar 9. Beleza? Muito bom. Então, é isso aí, galera. Vê aí o que vocês... Diz aí pra gente o que vocês acharam, tá? Gostaram da figura, não gostaram? Se não é inscrito, se inscreva. Isso ajuda demais o canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Boa!